Tem alguém aí? Quem tá triste não tá mais? Salve, salve, salve meus lindos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Na live de hoje eu vou mostrar pra vocês logo de começo uma coisa sensacional que eu tô muito feliz disso estar acontecendo. Já tô aqui ó, com o meu copão em mãos. É isso. Testou, agora já é sábado, passou da meia-noite pedindo pra eu olhar a extensão que eu tava de olho no chat enquanto eu tava abrindo a live. Olha o que acabou de acontecer. Oito dólares virou quinhentos e vinte e oito. O Rising From The Ashes usou o cupom KING no CSGO.net e transformou oito dólares em quinhentos e vinte e oito, uma M9 Casey Hardenet. CSGO.net não tem como, é o melhor site do mundo. Outra coisa, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, utilize o cupom KING que você ganha 40% de bônus no depósito e ainda participa do sorteio mensal que esse mês de maio vão ser simplesmente 5 baionetas e 5 M9 baionetas no valor de mais de 17 mil reais. Dá 17 mil e 600 reais, negócio assim. Então participe agora mesmo, é só entrar no CSGO.net, utilizar o cupom KING e participar do sorteio, né papito? Agora, guys, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Isso aqui foi alguns dias atrás, ok? Vocês reconheceram a voz? Do menino? Vocês reconheceram? É Boltalha, irmão. Bom, guys, o Boltz falou que tá afim da minha Emerald. Isso aqui há alguns dias atrás, né? E falou para eu vendê-la para a ProSkins. Aí eu fui negociar com o Rui, o Portuga. Fui negociar com ele pra vender pra ProSkins, que no caso, se você não sabe, a ProSkins é do Fer e do Boltz. O Fer e o Boltz são donos da ProSkins juntamente com o Portuga. Então eu fui, falei com o Portuga, a gente chegou no valor de 80 mil reais. 80 mil reais. Eles estão dispostos a pagar... Já pagaram, na verdade. Já chegou o Pix. Já chegou o Pix. E hoje eu vou estar mandando essa faca para o Boltz. Eu tentei alinhar com ele um horário para eu enviar para ele e ele aqui em Cal. Só que ele tá na Europa 5 horas à frente. Aí a gente não chegou num horário que batia certinho para ele entrar. Mas vendi a minha Butterfly Emerald... Editor, coloca aqui na tela a Butterfly Emerald. Coloca aqui na tela a reação minha quando eu ganhei essa Butterfly Emerald. Vai, tum. Vendi a faca por 80 mil reais para a ProSkins. Se você não conhece a ProSkins, é uma das maiores lojas que tem atualmente aí no mundo de skins. Você consegue vender, comprar skins. Inclusive, eu sou o parceiro da ProSkins. Eu tenho um cupom no site onde você consegue comprar skins mais baratas, ok? As skins mais baratas você consegue comprar como? Usando o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Quando você for fechar o seu caixa de compra, você coloca o código S-A-U-L-L-O. Que você consegue um desconto exclusivo. E agora, guys? Vamos mandar para o Boltalha a faquinha, velho. A minha Butterfly Emerald... Não é mais minha. Vai para Boltz. Vai para inventário de Boltz. Ah! Tem uma cláusula, ok? Que eu conversei com o Portuga e a gente achou interessante. Que é... Passou o Major. Passou tudo. Bonitinho. Se eu tiver interesse em comprar de volta a faca... Eu sou prioridade na lista de... Tipo, vão ter algumas pessoas querendo a faca que o Boltz usou no Major. Eu sou prioridade na recompra, no rebuy. Se por um acaso eu falar... Pô, caralho, eu quero a minha faquinha de volta. Eu sou a prioridade número 1 no rebuy. Obviamente que eu não vou pagar os 80 mil. Eu vou pagar um pouquinho a mais, né? Que loja é assim que funciona. Loja eu nunca vou vender. Não existe isso. Inclusive, eles estão me mandando 80 mil. Eles estão tirando do capital da empresa para me mandar. Então, depois eu vou comprar. Se eu for comprar, eu vou pagar um pouquinho mais caro. Mas não importa, velho. Não importa. Eu sou a prioridade número 1 na recompra dessa faca. Esse é o único ponto que ficou aí combinado entre nós dois. Bom, guys. Aqui está o perfil de Boltz. Sou amigo do Boltz na Steam. Tem aqui vários troféus de Major. E agora, vou propor uma troca. Butterfly Emerald. O nome dela ainda está Emerald by Saulo GG. Será que o Boltz vai trocar o nome dela? Não sei. Clique para enviar o item. Realizar proposta de troca. Guys, quando você ver... Quando você ver o Boltz usando essa facinha no Major, aonde você estiver assistindo, comente. Essa faca o Saulão ganhou na Valve. Foi um momento histórico. Ai, que dor no coração. Que dor no coração. Mas é por uma causa... É por uma causa nobre. Inclusive, por causa do chroma aqui. A faca está até meio transparente, né? Mas é isso, ó. O que importa é esse botão aqui, ó. Ai, já foi. Já foi, véi. Já foi. O Boltz não está online. Talvez eu consiga jogar ainda hoje com ela. Se o Boltalha não aceitar. Aqui. Vendi para a ProSkins a Butterfly, que eu ganhei. Vendi mais exato para o Boltz. Para o Boltz jogar o Major. Essa faca vai trazer esse título para casa, se Deus quiser. Empurra, clã. Empurra. Empurra. Agora, guys, eu sei que algumas pessoas aí devem ter ficado perguntando o que é ProSkins. Vou mostrar para vocês aqui. A loja do Feiro e do Boltz, ProSkins.gg, é o link. Aqui eles vendem e compram skins de CSGO. Então, se você quiser vender skins de CSGO, deixa eu explicar para vocês como que funciona a questão da compra da loja. Tem uma faca de mil reais. A loja não vai conseguir pagar os mil reais. Por quê? Porque a loja tem que ter uma margem em cima da venda da skin. Então, o porquê você deve vender para a loja? Para você não ser escamado. Todos os dias as pessoas chegam em mim e falam, pô, Saulão, fui escamado por fulano de tal. Pô, Saulão, fui escamado por, sei lá, por gringo tal. Então, aqui você vai receber o seu dinheiro 100% de certeza. Eu coloco minha mão no fogo pela ProSkins. Então, é 100%. Inclusive, eles mandaram 80 mil reais na minha conta. Eles são totalmente transparentes e é do Feiro e do Boltz. Eles nunca que vão se queimar com a comunidade por causa de skin, velho. Então, a ProSkins, se você quiser vender as suas skins, é uma das melhores opções. E você, falando que foi o Saulo que indicou, dá uma choradinha que talvez eles aumentem um pouquinho o valor que vão pagar para vocês. ProSkins vai ser parceira do Saulão nessa viagem para o Major. Sim, o Saulinho vai para o Major. Então, o ProSkins vai também auxiliar o Saulo nessa viagem. Como o Boltz e o Fer são os donos da loja, talvez consigamos fazer alguns conteúdos exclusivos com ele por conta dessa parceria com a ProSkins. Então, ó, tá bom junto, ProSkins! E quando você quiser comprar skins de CSGO também, a ProSkins é uma ótima opção. Porque, ó, você tá vendo aqui, 19% de desconto. Essa AK aqui na Steam custa 345 reais. Na ProSkins tá por 279. Essa AK... Eita porra! Até faltou ar aqui. Titan e LDLC. 420, 2014 e olo. Meu amigo! Então, temos aqui também skins tier 1. Temos facas de todos os valores e tudo mais, ok? Por exemplo, se você quiser pegar essa Butterfly Page. Mangofade. É o nome dela, Mangofade. Você coloca no seu carrinho de compras e utiliza, ó, finalizar o pedido. Tem um cupom de desconto, mas é claro, o cupom é SAULO, ok? SAULO. Vai te dar um desconto de 260 reais, ok? É proporcional ao valor da skin. Então, usando o cupom SAULO, você ainda tem um desconto maior ainda aqui na ProSkins. Então, fica a dica. Eles fazem upgrades de inventário também. Se você tiver uma faca e quer fazer o upgrade para outra faca ou um kit, você também tem essa opção aqui na ProSkins. Bom, guys, é isso. Vendi minha Butterfly Emerald para a ProSkins. 80 mil reais vai ajudar muito nessa viagem para o Major, confesso. Mas eu acho que o que mais pesou para eu realizar essa venda foi o Boltz usar essa faca no Major, que eu acho que vai deixar... Querendo ou não, um pouquinho de legado ali vai ter meu, entendeu? Um pouquinho de legado, assim, aquela faca... Sabe, vou ficar pensando assim, caralho, aquela faca ali, eu que ganhei na Valve. Eu, eu já tenho uma skin que eu craftei e dei para o Fallen, na mão do Fallen. Editor, coloca aqui na tela a skin que eu dei para o Fallen, ó. Pumba! Essa daqui mesmo. SM4A1S, fósforo azul com os adesivos dourados do Fallen, da Team Liquid. Se você ver o Fallenzão usando, fui eu que dei para ele. Essa Butterfly agora eu que vendi para o Boltz. Então, o Saulinho vai estar, de certa forma, ali dentro da Imperial, papito nesse Major e eu estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso. Que esse título venha para nós. Que esse título venha para nós. Por favor, meu Deus. Por favor, meu Deus. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Mas espera que ainda não acabou o vídeo. Eu tenho que sortear alguma coisa para vocês. É claro. E nada mais justo que eu escolher uma skin aqui da ProSkins para sortear para vocês, né, velho? Eu vou sortear para vocês esse canivete. Vai liberar o Trade Lock no dia 12 do 5. Vou sortear para vocês esse canivete Falcon. Um revestimento enferrujado de R$520,00, que na ProSkins está por R$420,00. É só você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar algum incentivo para o Boltz dar muita bala nesse Major. Pronto. Você vai estar concorrendo a essa faca. Inclusive, já vou mandar foto aqui para o Rui. Então, Mens, agora sim. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. Fui. Tamo junto, Mens. Um beijão do Saulo para todos vocês. Tchau, tchau.